Oi pessoal, tudo bem? Eu vim hoje mostrar pra vocês como que tá o andamento da festa, da decoração da festa de circo que eu vou fazer pra minha filha. Faltam dois dias só e eu tô aqui um pouco atrapalhada porque a decoração já devia estar toda pronta, porque desses dois dias eu tenho que me preocupar com os comes e bebes, já que a festa vai ser aqui em casa. Vai ser uma festa pequena, mas como eu gosto de fazer essas coisas de decoração, então eu gosto de caprichar bastante na mesa da festa. Eu tinha mostrado pra vocês no primeiro vídeo como que eu tinha feito o palhaço, então ele foi o que eu mostrei com mais detalhes pra vocês, pra vocês verem como que é feita os bonecos que vai decorar a mesa. Depois eu fiz os outros, que eu acho que os mais simples que eu fiz foram os animaizinhos, foram o leão e o elefante. Esse aqui, bonitinho, muito simples, só recortar o molde, costurar, desvirar, encher e colar. É muito fácil. Colocando os olhos você dá uma apertadinha, porque são botões, então você puxa a linha um pouco mais pra ficar mais apertado. Arremata aqui, não aparece nada, porque a gente coloca a juba, que é só o tecido simples, só no recorte, sem costura. Então esses foram os mais simples. Essa costurinha aqui, ela é feita com um ponto atrás, né? Então é feita com agulha e linha mesmo, super simples. Essas partezinhas mais destacadas, elas são de outra cor de feltro, também só recortada e colada por cima, o narizinho também. Foram os mais simples, esse e esse, que é o mesmo molde, só muda a cabecinha, porque o animal é diferente. Então a gente vai fazendo e colando e montando as pecinhas. Muito simples de fazer, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês o que tem aqui, tá? Então, os itens pra decoração foram aqueles que alguns eu comprei, outros eu já tinha, né? E o restante foi eu que fiz mesmo, achei algumas promoções, comprei algumas coisas. E o que vai decorar também a mesa são os doces, né? Porque eu acabo que coloco os doces na mesa mesmo pra enfeitar, que eu piquei, que docinho, né? Coloca a embalagenzinha bonitinha e acaba enfeitando a mesa, tá bom? Quero que vocês vejam agora, vou pegar a câmera, vai dar um pouquinho de trabalho pra mostrar. Vamos ver se vocês conseguem visualizar aí, eu vou ir falando o que eu vou fazendo com cada item, tá bom? Mas vai dar tudo certo, eu tenho certeza. E no final, depois eu faço um vídeo pra mostrar como ficou a decoração pronta, como ficou a decoração das mesas, a festa em si, tá bom? Vamos ver se eu consigo fazer isso, porque no dia da festa realmente é uma correria que eu acho que toda mãe que faz festa em casa sabe como é, tá? Eu vou tentar, ok? Bom, vamos lá. Tentar mostrar pra vocês mais ou menos o que eu vou usar. Tá uma poluição visual aqui, mas é porque tá tudo aqui amontoado em cima da mesa e eu queria que vocês entendessem que isso aqui não vai ficar assim, né? Só tá aqui colocado pra gente poder mostrar. Vai ter duas mesas, então uma mesa vai ser a do bolo e a outra mesa vai ter, vai ficar os doces, né? Com alguns enfeites também. Então, os animais que eu fiz pra enfeitar a mesa foram esses, né? A bailarina, o palhaço que eu mostrei pra vocês como que eu fiz, né? Passo a passo lá. O mágico. Outro palhaço, os animais, né? A palhacinha que foi a primeira que eu fiz. O macaquinho. Ficou uma graça. Esse aqui foi o último que eu fiz, eu achei que ficou muito grande destoando um pouco dos outros, mas o molde eu tive que fazer da minha cabeça mesmo, só olhando porque eu não achei molde pronto, então ele ficou um pouco grande, tá? Essas peças de ferro eu tinha comprado em pedreira, é um lugar bom pra comprar em pedreira, essas coisas, não sai muito caro. E eu achei muito bonito, ele tá colorido porque eu coloquei pra colorir, mas em outra festa eu posso usar ele sem cor, né? Tirando os papéis que eu grudei aqui, as fitinhas, essas fitinhas enroladinhas, eu que coloquei pra poder dar uma cor, já que a festa é de circo, tem que ser colorido, né? Esse aqui foi o... esse aqui é o enfeite da mesa, a mesa de centro, né? Que vai ficar nas mesas dos convidados. São as cartolas com... com... as estrelinhas e... e o baralho, né? Pra dar ideia de mágico mesmo. E dentro eu vou colocar umas balinhas de coco, porque balinha de coco é tradicional de festa, né? Pelo menos aqui em casa, quando não tem, o pessoal reclama. Esse aqui ficou muito fofo, que é um macaquinho segurando a macaquinha. Trapezista, né? Vou pendurar ele do lado da mesa. E... também achei essas bolas aqui por um preço muito legal. Comprei algumas delas, essas bolas que tem a cara do circo, né? Vou colocar no chão pra enfeitar. O painel vai ser o comprado mesmo, o simples, porque eu não tive ideia de colocar atrás um painel, nem quis mandar fazer, porque ia sair muito caro. Fiz essa pipoqueira aqui, um carrinho de pipoca também de papel, com acetato aqui, uma caixinha de acetato. Vou colocar uma pipoquinha dentro. E assim eu vou colocar... Eu tinha esse guarda-chuvinha aqui em casa, também vou colocar no chão do lado da bola pra dar uma enfeitada, né? Embaixo da mesa. E assim, o bolo... Também vou postar pra vocês o vídeo, que eu já gravei como que eu fiz esse bolo. Só falta agora gravar o finalzinho, que foi a... A colagem das bandeirolas ali, da vela e... Os detalhes finais, né? Atrás também tem alguns tecidos aqui, que talvez eu forre a mesa pra dar uma... Alguns tecidos de cetim, pra dar uma graça na mesa. Não sei, vou ver na hora se fica bom. E atrás eu vou colocar um... Luzinha de Natal, de pisca, que o meu marido... Eu comprei muito bolinha de tênis de mesa, ó. E ele furou pra mim, com a broquinha fina, do tamanho aqui da luzinha. Então, esse furinho eu vou colocar aqui, encaixar aqui na bola. Ai, tão ruim gravar, gente, e falar... Meu Deus, muito difícil. Então, eu vou encaixar a luzinha aqui dentro, E ela vai ficar presa aqui. Algumas ficaram frouxas demais, então eu vou ter que passar uma cola pra grudar. Mas, ela vai ficar assim, tá? E quando acender, ela vai ficar acesinha. Igual essas luzes de circo mesmo, que são redondinhas, né? Então, é... Esse foi o... O meu projeto, né? Vamos ver como é que vai ficar amanhã. Amanhã não, no dia da festa. Vamos ver como é que vai ficar a... A roupa também eu já fiz. Já tá tudo pronto, quase. De decoração, eu acho que é isso mesmo. Então, é... Eu espero que vocês se inspirem, né? Consigam aí fazer a sua própria festa em casa. Tá? E é isso. Eu quis mostrar pra vocês só como é que tá a preparação. No dia da festa, daqui a dois dias, eu mostro pra vocês como que ficou a decoração final. Vou mostrar rapidinho, porque correria, né? Como já falei. E é só pra vocês verem que deu um pouquinho de trabalho, mas tá tudo aqui. Consegui fazer tudo na data esperada, né? No dia certo, terminar tudo no dia certo, tá? E eu espero que vocês gostem. Tô postando aqui com o objetivo de inspirar outras pessoas, de fazer a festa na sua própria casa. Mesmo que não seja uma festa grande, eu acho que a mesa tem que estar arrumada pra cantar o parabéns, pra tirar foto, né? E essa mesa arrumada, com bexiga, em volta, dá uma cara de festa e a criança fica muito feliz. As minhas filhas gostam muito. Mesmo que for uma festinha só pro pessoal de casa mesmo, elas gostam muito, ficam muito contentes e vão dormir sonhando com a festa. Como é que foi legal, tá? Então, depois eu mostro pra vocês no finalzinho como é que ficou tudo, tá bom? Oi, pessoal, tudo bem? Vim mostrar pra vocês, chegou o grande dia, né? Vamos ver se a minha decoração ficou do agrado de vocês, tá bom? Da minha filha ficou, né? Olha a Gabi aqui, ó. Oi, gente! Tá feliz, Gabi? Sim. Tá contente? Sim. Mas eu te dou a minha festa, né, mãe? Chegou a sua festa. E daqui a pouco a gente vai cantar? Parabéns! Muito bem! Então, fala pro pessoal se você gostou da sua decoração, da sua festa. Eu dou a minha decoração, mas eu ajudei a mãe, né? É, ajudou a mãe. Vê se tá bonita, dá uma voltinha. Uma voltinha com a roupinha. Ficou linda! Tchau, gente! Tchau! Então é isso, né? Gabi gostou. Vamos ver aí se dá uma graça de todo mundo, tá bom? A mesa eu decorei com os doces, né? Como eu tinha falado pra vocês. É... Porque eu acho que fica legal colocar os doces na mesa e fica fazendo parte da decoração, né? Fiz os bichinhos, cupcakes aqui na roda gigante e no carrossel que tá do outro lado. Os tubetes, os docinhos também em cima da mesa pra enfeitar. E esses balões que minha amiga me emprestou, o pedestal. Muito legal, né? Patrícia e Najara, lembrancinhas. O painel eu fiz com as toalhas de mesa que eu tinha aqui em casa. Azul e vermelha. Comprei esse painel pronto e coloquei atrás também, né? Pra ficar coloridinho. E as luzinhas lá, o pisca-pisca de Natal. Com as bolinhas de tênis de mesa. Que eu fiz um furinho, né? Pra tá prendendo nas luzes. E a mesa que as crianças gostam, né? De doces. Tem os doces, os cupcakes. Tem a lembrancinha. Que tem doce que a criança gosta de eu levar pra casa. Que é o circo da Gabi aqui. O circo da Gabi. E umas coisinhas gostosas, né? Todos eles gostam. O macaquinho malabarista. E aqui a outra lembrancinha que é... Sorria. Deixa eu colocar aqui. Sorria. E faça da sua vida um espetáculo. Espalhe alegria. E aqui dentro vem um nariz de palhaço. Uma bexiga vazia. E... Um pacotinho com confete. E uma língua de sogra. Então, pra deixar tudo mais legal, né? Aqui tá o enfeite de mesa que eu coloquei. Arrumei as mesas aqui. O enfeite de mesa com as balinhas. Dentro. Né? E é isso. E as crianças vieram arrumadinhas de palhaço. Um beijo. Muito obrigada. E tchau. Curti a minha festa agora. E a sorte é a sorte. Cada ano que passa, ela fica mais velha. E a sorte é a sorte. 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 Obrigado.